Para vender ao consumidor, os açougues também passam por fiscalização rigorosa feita pela Vigilância Sanitária e pela Agrodefesa. São vistoriadas as estruturas de armazenamento, temperatura, limpeza e até mesmo se existe a presença de um responsável técnico no local. Eles estão aqui semana sim, semana não, fiscalizando toda a estrutura da loja, toda a manipulação dos produtos e a gente entende que isso é uma segurança para o nosso consumidor. Este selo do Serviço de Inspeção Estadual, que está à mostra aqui no balcão deste açougue, é uma das garantias de que a carne vendida aqui, que vai chegar até a mesa do consumidor, ela está adequada para esse consumo, sem riscos à saúde. E a pergunta que eu lanço agora para o presidente do Sim de Açougues é essa, quando se vê uma notícia de que essa fiscalização pode ter sido fraudada, essa fiscalização não foi feita da maneira correta, qual a preocupação para quem está vendendo? Nós recebemos a carne do frigorífico com esse selo, nós temos a certeza de que essa carne, esse produto, ele está perfeitamente adequado para o consumo. Então, quando quebra essa sequência de fiscalização, nós passamos toda essa mercadoria sem essa garantia. A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão de documentos contra um servidor do Ministério da Agricultura, suspeito de receber até 10 mil reais por mês, para deixar de fiscalizar a produção de carne em um frigorífico de Palmeiras de Goiás, a 80 quilômetros da capital. Os policiais estiveram na casa do auditor agropecuário em Goiânia e no frigorífico. Ocorria uma certificação a posterior, com data retroativa, na confiança de que os produtos não seriam fiscalizados durante o transporte. As investigações começaram em 2018, quando um levantamento da Polícia Federal apontou para uma evolução patrimonial supostamente incompatível com os rendimentos do servidor público. A polícia ainda apura a participação de outros servidores federais no possível esquema criminoso. A primeira parte, que culminou com a deflagração dos mandatos hoje, ela identificou apenas um servidor público federal do mapa. Mas a denúncia foram de outros servidores que, com o desdobramento das investigações, com a análise do material eventualmente arrecadado e apreendido, é que será possível apurar se haviam realmente outros servidores públicos envolvidos e também quem da empresa ou quais pessoas seriam responsáveis, se for o caso, por esse pagamento desses valores ilícitos. A notícia da falta de fiscalização deixou a Luzi Mária ainda mais preocupada. Inclusive, eu comprei uma carne, ela estava muito suspeita, muito preta, preta e muito dura. A Nilta também teve uma experiência negativa nos últimos dias. Quando eu fui ver, a carne estava de uma cor diferente, estava totalmente assim, eu nem comia essa carne. O consumidor está atento e pede fiscalização mais rigorosa, sobretudo no momento em que o preço da carne está tão alto. Está muito absurdo o preço, a gente não está dando conta de nem de comprar essa carne. E ainda tem que a gente não sabe a procedência, né?